Fortaleza, nome de glória e tradição, Fortaleza Azul e branco é o CSA, centro esportivo alagoano, marujo azulino alagoano Sampaio, Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão O esporte eternamente estarei, os clubes negras são as cores que abracei O globo vai entrar em campo, e vai jogar com alma e coração Nossa torcida vai vibrar, cantemos nosso clube, nossa gente E de maneira forte e eficiente, viu glória do povo Eu sou campo e desci, com muito orgulho Cinquenta anos de luta, glória, o pendão ao virruco a vibrar Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão Ao remo, pois nós somos o norte, de glória, traça, festa Nós somos o Sons Esporte Clube, nós somos o eterno campeão Nós somos... Foi no dia 9, novembro, mas eu, meu filho, passei, passei não É nosso floresta Eu sou o alto, eu sou o alto, eu sou o alto, eu sou o alto de coração Eu tô na... A união de tuas cores mágicas Nasceu a força e a raça O passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira ao vimento é desfile Botafogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria